Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixa seu like e se inscreva em nosso canal, fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Atenção, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que houve uma reunião entre Flamengo e Caixa Econômica Federal para viabilizar a construção de um estádio para o clube no gasômetro do Rio de Janeiro. Segundo Bolsonaro, o estudo de viabilidade está bastante avançado. A negociação do terreno da Caixa, que é o gasômetro do Rio, para o Flamengo, que quer construir seu estádio de futebol, tratamos esses assuntos, adiantei, liguei agora há pouco para o comando do Exército Brasileiro, que vizinha o gasômetro, tem o quartel do Exército. Se for o caso, entra no pacote, vamos atender o Flamengo. O estudo de viabilidade está bastante avançado, o nosso do Exército começa agora sem intermediários. E a informação perto do Flamengo, Guilherme Ovarella foi ao CT Dodino de Moscou recolher os seus materiais. O jogador deixará a Rússia nas próximas horas. O clube russo deve anunciar oficialmente a saída do lateral-direito uruguaio entre hoje e amanhã. E tem bomba no setenio do Urubu! O Flamengo contata Juventus interessado em Arthur, com passagens por Grêmio e Barcelona. O jogador está fora dos planos do técnico Maximiliano Alegre para a próxima temporada. Os torcedores Ponto Com apurou que o rubro Negrisbarra no alto salário do meio campista no clube italiano. Aos 25 anos, o camisa 5 está entre os 10 maiores salários da velha senhora, 416 mil euros ou R$ 2,3 milhões mensais. Contudo, o atleta toparia rebaixar o seu salário para R$ 1,5 milhão, visando uma vaga para a Copa do Mundo do Catar, já que na Juventus não tem espaço para jogar. O contrato entre Juventus e Arthur termina em junho de 2025. Não existe indicativo de que o jogador ganhará a sequência no clube. A ideia da Juve, no entanto, é fazer dinheiro. Informações não contam de que o Flamengo preparou uma investida para a compra de Arthur no valor de 18 milhões de euros, ou aproximadamente R$ 100 milhões na cotação atual e com contrato com duração de 5 anos. O fracasso nas negociações com o Wendel do Zenit da Rússia fez a diretoria do Flamengo cogitar nomes em baixas na Europa. E essa não é a primeira vez que o nome dele é cogitado nos bastidores da GAF. Em janeiro ele teve seu nome aprovado por Paulo Souza, contudo, o clube italiano descartou a possibilidade de emprestá-lo. E aí, torcedor flamenguista, e aí nação, bom nome para o Flamengo, Arthur? Sim ou não? Deixe a sua participação, a sua opinião, o seu comentário, sempre é muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais, eu te agradeço pela audiência, canal redação, Ninho do Oropo, tudo sobre o Mengão Bolatão. Música Música Somos uma missão, é uma mancha que será sempre estar em contigo.